O menino de 8 anos é a única testemunha de um crime cometido pela mãe dele e que quase acabou com a vida do pai. Inconformada com a visita do ex-marido ao filho, a mulher invade o apartamento onde eles estão hospedados e se esconde dentro do guarda-roupa por uma hora. Quando o homem entra no quarto, é recebido a bala. Esta mulher que caminha pelo corredor de um condomínio está prestes a cometer um crime. Ela vai arrombar uma porta e se esconder dentro de um armário para atirar contra o ex-marido. Ela saiu do armário com uma arma na mão. Inacreditável. Eu vi como se fosse um vulto, né? Mas daí quando você olha, você vê uma pessoa mesmo com uma arma na mão, te apontando e de repente começou a sair os primeiros disparos. A única testemunha do crime é o filho do casal, uma criança de apenas 8 anos. As imagens do circuito interno de segurança, obtidas com exclusividade pelo Domingo Espetacular, mostram a mulher rondando a porta do apartamento em que pai e filho estavam hospedadas. A médica Lenise Fernandes Sampaio foi casada por 10 anos com o empresário Wellington Cruz. Eles moravam aqui em Campo Grande, mas após a separação, ela se mudou para Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, levando o filho. E foi a partir daí que o pai passou a ter dificuldades para ver o menino. Fui 10 meses, na verdade, sem saber se ele estava vivo, porque ela não atendia ligação, não retornava. E é muito ruim para um pai colocar a cabeça no travesseiro e não saber se o filho está vivo. O Wellington registrou mais de 20 boletins de ocorrência contra a ex-mulher por alienação parental. Ela não estaria cumprindo as decisões judiciais que permitiam as visitas do pai. Lenise pagou multas e revidou com 3 B.O.s por calúnia, perseguição e violência psicológica. Além de conseguir uma medida protetiva contra o ex-marido. Depois de conseguir uma decisão favorável para ver a criança, o Wellington viajou 1.100 quilômetros para passar o fim de semana com o filho. A advogada, que representa o Wellington na disputa pela guarda da criança, diz que mesmo contrariada, Lenise tinha liberado o menino para ficar com o pai. A decisão judicial lhe permitia buscar a criança na sexta-feira na escola e realizar a devolução na segunda-feira também na escola. E por conta dessa decisão judicial, então, ele estava aqui na cidade esse final de semana, que era dia dos pais também. Lenise reservou outro apartamento, no mesmo prédio em que o ex-marido se hospedou. As imagens das câmeras de segurança mostram a médica circulando pelo edifício na tarde do crime. Ela sobe, vai até a porta onde estava o ex-marido, analisa, verifica ali a fechadura, desce e fica mais algumas horas mexendo no celular. Depois disso, ela sobe novamente com algum objeto metálico, provavelmente um cartão, mas não foi possível identificar o que ela tinha em mãos. Rapidamente, ela consegue arrombar a porta com esse cartão. A mulher volta carregando uma bolsa, onde a polícia acredita que estava a arma. Ela fica cerca de seis minutos no apartamento. Depois sai sem a sacola. Aguarda mais um momento no sacola do hotel e na parte externa. E cerca de três minutos antes do ex-marido e o filho retornarem ao imóvel, Ela entra no imóvel, fecha a porta e apenas cerca de uma hora depois que são ouvidos os disparos pela testemunha que morava em frente. Na versão do ex-marido, foi uma emboscada. Às quatro horas e cinquenta e um minutos, pai e filho chegaram ao apartamento. Eles entraram e ficaram na sala. O pai afirma ter ouvido um barulho no andar de cima. Pouco depois, ele subiu para preparar o banho. O Wellington diz que foi surpreendido por Lenise, que saiu de dentro do armário do quarto já atirando, com uma pistola nove milímetros. Quando eu virei, que eu vi que era ela, eu falei, calma, Lenise. Quando eu falei, calma, ela já começou a disparar. Os disparos foram a menos de um metro de distância. Eu não tinha como correr contra ela. Eu tinha que correr a favor dela e tentar contê-la. O Wellington foi ferido. Tirei a arma dela, joguei para longe e segurei ela o máximo possível próximo de mim, para que ela não pegasse a arma e finalizasse. A mulher, então, teria tentado sufocá-lo com as mãos. Comecei a gritar socorro, socorro desesperadamente. Desesperadamente. O menino subiu as escadas correndo. Foi quando meu filho também subiu, começou a presenciar tudo aquilo. Terrível. No mezanino, encontrou os pais lutando no chão. O síndico do edifício disse em depoimento que estava no interior de seu apartamento quando ouviu cinco estampidos, característicos de disparos de arma de fogo. Depois, ele ouviu gritos de uma voz masculina, dizendo, socorro, eu vou morrer, chama o SAMU. Então, ele ligou para a polícia militar. Eu estava me entregando. Mas quando eu pensei no meu filho, eu decidi viver. Eu decidi lutar pela minha vida naquele momento. A polícia chegou em cinco minutos. Lenise foi a primeira a sair, descalça e despenteada. Em seguida, o menino deixa o apartamento e tenta evitar o abraço da mãe. Na versão de Lenise, o ex-marido teria iniciado uma discussão e depois tentado estrangulá-la. Ela atirou para se defender. Para o delegado, a versão de legítima defesa não se sustenta. Após a polícia analisar as imagens das câmeras de segurança, a investigação passou a ser de crime premeditado. Ela vai responder por um mistério duplamente desqualificado, por um motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, pela premeditação e a verdadeira emboscada que ela anou para a vítima. E pode receber uma pena de 12 a 30 anos de reclusão. A polícia acredita que Lenise pretendia impedir qualquer contato do pai com o filho. A médica está presa. A defesa apresentou esta foto de como ela teria ficado após o confronto com o ex-marido. Em nota, reafirmou que Lenise agiu em legítima defesa de sua vida e que com a avançada das investigações, a verdade dos fatos virá à tona. Agora, o menino está sob a guarda do pai. Depois de receber alta, o Ellington voltou para Campo Grande junto com o filho, que vem sendo cuidado pela avó enquanto o pai se recupera. Hoje, ele comigo, eu fico feliz, mas fico triste porque a mãe dele está presa. O que eu vou explicar para o meu filho? O que eu vou falar para ele? Ah, a mãe dele está presa porque teve um crime de trânsito ou porque tentou matar o pai?